Rapaziada, nesse relo inédito... Com vocês eu apresento... Uou! E aí galera... Começando mais um vídeo novo... Uou, foca, foca! Aê molecote... Foca, mas não sufoca... Galera, começando mais um vídeo novo... Eu vou pedir pra vocês mano... Tá deixando o like agora no começo, valeu? E parça, quem não é inscrito... Já se inscreve no canal... Pra gente tá chegando a 1 milhão... Esse ano de 2018... E rapaziada, se liga só molecote... Se você tá no celular... Vai no sininho... Do lado do botão inscrever-se... E ativa as notificações... Valeu mano, vamos pro vídeo novo... E é nóis! É no cabonete! Mano, isso aí foi um campeonatinho... Ontem eu ia gravar... Só que o que acontece? Tava muito sem vento... Aí deu só pra gravar... O campeonato dos molecotes... Mas já de tardezinha, valeu? Mas amanhã eu digo... Eu vou postar um vídeo da hora... É nóis! Falou! Vamos pro vídeo mano... Deixa o like! A rainha do Bonnie... Bonnie versus o... João Codorna... A do João Codorna é essa aqui ó... Olha como a capa dele vai ó... Ele vai sempre... Não deixando ela parada ó... O outro tá vindo na mão dele ó... Não dando chances pro adversário... Sendo que a dele tá lá ó... Vou mostrar pra vocês daqui a pouco... Quem são eles... O João Codorna... Versus... O Bonnie... Olha só... Olha só... Ao som das flautas dos tucanos... Tucano... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá... Ixi velho... Ó um becielo, um becielo... Ixi... Vamos ver o que vai acontecer... Tá na linha... 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 Vambora... João Codorna vai tentando tacar por cima... Enquanto... O Bonnie vai só se defendendo... Tá na linha... Tchau... Putz... Cortou será? Cortou... Cortou não... Cortou não... Cortou não... Cortou... Cortou não... Turma é... Tá na linha... João deixa ele subir para o varado um pouco... Olha lá, vaziada... Infelizmente ele perdeu... O Bonnie perdeu... Mãe, mãe, mãe... O meu dedo ficou parado... Não... Ele ficou parado né mano... Como vocês apresentam o campeão João Codorna Dá um salve, João Olá, rapaziada O João Codorna Toma as costas E depois foi o Aí, galera O João trazendo o pipinha que ele cortou E aparou Contra o Você cortou de quem, João? Como é que é? Eu ouvi o telefone Olha lá, olha lá O parça, tava chorando até agora Agora que ele parou Ô parça, chora não Deixa o like, quero o like Dá o like, aê Deixa o like, quero o like Dá o like, aê Na moral, se inscreve no canal Dá o like E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.